Fala galera, mesmo tranquilo, eu sou o Corujinho e sejam muito mais, muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, é o seguinte, hoje estamos aqui para mais um episódio da nossa série A Lendinha de la Dragona 2, meu queridão. Se você ama demais, tem que deixar o seu like aí embaixo, porque só assim, eu sei se vocês estão gostando ou não estão gostando da série, se você não é inscrito, você se inscreve agora, meu queridão, porque só assim você receberá notificação do cara mais lindo do mundo. Aqui é o cara mais lindo do mundo, isso aqui é o reino do cara mais lindo do mundo. Agora, não vou nem te contar o que o cara mais feio do mundo fez. A pior coisa do mundo foi colocar essas árvores aqui, porque não para, essas piadas, essas piadas facilmente estão mexendo o saco, já vai o seguinte, gente, olha só, vocês estão vendo que eu não estou com o meu dragão de gelo aqui, né, porque no último episódio que a gente fez, foi fazer o dragão de gelo, a gente foi na, a gente sofreu, a gente quase morreu, a gente morreu na realidade, né, a gente teve que enfrentar um dragão de fogo para atravessar o Ártico e ainda ir lá para o canto do gelo para a gente conseguir fazer o bicho nascer. Nasceu, John John falou que ia gravar um vídeo comigo, um episódio, e aí pegou o dragãozinho e falei, ele foi embora, o dragão é meu, tá, e ficou o alimentar dele, não quer mais, não quer mais devolver para mim. Só que aí que está, o corujinha, o corujinha sempre, sempre leva para cima, meu queridão, porque eu não fiquei feliz com isso, então, antes de tudo, deixa eu alimentar aqui para avisar para vocês, o que eu vou começar a fazer? Não, tem que alimentar esse dragão, né, porque pelo santificado, né, está precisando de biotônico para o pantouro. Entra aqui, minha queridona, eita, não está entrando não, não está cabendo mais não, agora entrou. É o seguinte, corujinha também não fez nada, ó, o castelo está do mesmo jeito, não mexer em quase nada aqui, porque eu preciso de ajuda, né, eu não vou fazer um negócio sozinho, que complicado isso aqui, gente, vai ser gigantesco, ali é um saco, só para conseguir que derraia daquele bloco lá para deixar bonitão. Eu não vou fazer isso sozinho, mas nem ferrando, eu vou trazer o John John, ele vai sim, forçado construir esse negócio, já estou cansado de vir aqui pegar minhas coisas, pegou meu dragão, roubou meu dragão, toma com ele, mas aí que está, meus amigos, eu encontrei uma coisa sensacional, deixa eu guardar minhas coisas aqui que eu não vou usar, isso aqui eu vou usar, magia eu não consigo usar ainda, então deixa eu guardar essas coisas aqui que não vou utilizar hoje, tá, isso aqui deixa comigo. Então é o seguinte, eu e o Turbinho, vocês sabem que o Turbinho agora está morando no reino com a gente, né, então, a gente estava até tentando achar alguns itens para a gente conseguir terminar esse castelo, porque esse item vermelho aqui, ele é complicado de pegar, então a gente tem que correr até achar as dungeons, e a gente achou algo muito mais surreal, vocês não estão entendendo, olha para o meu rosto, é muito mais surreal, o negócio é doido demais, eu estou com esses peixes aqui, meu queridão, mas não é à toa não, o negócio é para domesticar, meu queridão, eu achei um ninho, um ninho do lendário, um ninho de fúria da noite, tipo assim, é um dos dragões mais raros que existe para a gente conseguir pegar aqui na nossa série, porque fúria da noite a gente não vê em nenhum canto, e a gente conseguiu achar um ninho, a gente fazia um ninho entre aspas, né, era um casal de fúria da noite, não faz muito sentido, né, é por causa que é um branco e o fúria da noite, né, que é o fúria da luz e o fúria da noite, só que eu não sei se os dois não estão aqui bonitinhos, a gente encontrou o raio do ninho deles, deixa eu ver se ele pode ser escondido aqui dentro, porque está mais lá para o fundo, eu fui aqui mais para o fundo também, só que eu fui experimento por um gigante de ferro, é tipo um guerreiro gigantesco feito de aço, ele é surreal, e ele é muito forte, então por isso que eu estou vindo com o escudo o fúria da noite não atacou a gente, aparentemente ele é indofensivo era para ele estar aqui na realidade, né vixe, se ele se adentrou para a floresta da maldição, meu queridão, é complicado porque para lá, vocês estão vendo, né, para lá o clima muda, vocês estão vendo que para lá o clima é totalmente diferente eu não gosto de entrar lá, é lá onde é a floresta da maldição, eu e o John John chamam da floresta da maldição lá só tem bicho, meu santo de ficar, talvez eles tenham indo para lá caçar algo do tipo eles gostam mais de peixe, eu quero ver se eles vão aceitar o peixinho bonitinho para você conseguir domesticar o raio do bichinho agora o que falta é a gente procurar ele, que é complicado, eu vou dar uma rodeada para cá não tentar se ader, ó, tem alguém ali, tem algum tipo de bicho ali, calma ai meu Deus do céu, é ele, não, não é o fúria, é outro bicho meu, aquele bicho ali que vocês estão vendo, tá vendo, tá vendo aquilo aqueles bichos que estão sobrevoando já são da floresta da maldição a floresta amaldiçoada, eles são meio que, ai, 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 ai eles são meio que, sei lá, tipo gavião que solta espinho, o negócio é bizarro calma, vou tentar vir, se eu entrar por baixo das árvores, porque é complicado aqueles bichos olha lá, eles estão ali, eles estão ali, tomara que eles não tenham me visto olha lá, olha lá eles ali, ai, ai, eles me viram, eu acho que eles me viram, meu Deus meu Deus, meu Deus, eles estão me atacando, calma, 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 corujinha está tudo sob controle, eles se prendeu na árvore, se prendeu, cadê ele, caraca, olha eles lançaram, eles meio que tem penas, que, 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 parecem espinhos parecem facas as penas deles, aí ele acha que nem um porco espinho, ele lança isso pra cima da gente, tentar atacar ele, calma, 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 é dois, são dois, são dois meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ai, ai, eles são muito fortes, são muito fortes, meu Deus, vem pra cá, criatura infinita, ai meu Deus do céu, eu sou um guerreiro não vou fugir da luta, ok, matei um, matei um, perfeito, é complicado entrar nessa floresta eu tô preso, eu tô preso, eu tô preso, mata, 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 ok, perfeito, eu vou pegar isso aqui, porque eu, eu, eu estou pressentindo que isso aqui serve pra fazer algo muito bom eu vou guardar tudo que ele dropou, perfeito, eu acho que agora a gente tá um pouquinho mais livre pra entrar na floresta, vamos ver qual que é a fúria, qual que é a fúria que a gente vai achar, o da luz ou o da noite, meu queridão, meu Deus, a gente achou os dois juntos, eu não quero nem saber mais, meu queridão, eu vou me engabar mesmo pro Johnny, tá roubando meus dragão, vou me engabar mesmo, tô nem aí, eu achando que teria que andar muito pra encontrar o bicho, eu não encontrei um não, encontrei dois, calma aí, ai, dá um pulo, você não vai, você não vai assustar eles, calma, aqui, tem um aqui, olha só, tem um fúria da noite aqui, tá vendo, cara, ele é lindo, caraca e tem aparentemente um fúria da noite ali, olha só, parece que eles tão, sei lá, caçando juntos, cara, que demais, ok, eu tenho que arranjar um jeito de descer lá sem assustar eles, eu não sei se eles vão avançar em mim, da última vez eu tava sem peixe, eles não avançaram, se eu tacar o peixe no chão, ô bichinho, vem cá, calma, eu vou dar descida, calma, calma, ai, eu não assustei você não, né, são três, mentira, olha o tamanho da asa desse bicho, calma, ele vai, ai, ele vai fugir, calma, deixa eu chegar do outro lado, espera, eu quero esse fúria da noite pra mim, um rei não é um rei sem um fúria da noite, meu Deus, que bonitinho, calma aí, ah, deixa eu dar uma volta por aqui, ó, cara, como que eles vivem aqui, a água é muito suja, olha isso, é surreal, calma, aqui, ô bichinho, ô bichinho, vem cá, você conseguiu alimentar isso aqui, calma, é complicado você tirar esse bichinho daqui, ô bichinho, pega um peixinho aqui, ó, pra você, não é desse jeito não, não é desse jeito não, ok, não, peraí, tem um fúria da noite me seguindo aqui, tem um fúria, e eu nem dei comida pra ele, peraí, você quer o peixinho, quer o peixinho, quer o peixinho, quer o peixinho aqui, ó, aqui, olha aqui, ele tá me seguindo, não é minha impressão, eu dropei o peixe e eu acho que ele comeu, aí, vem cá, será que, tem um jeito de eu saber se ele tá me seguindo ou não, calma aí, deixa eu tirar isso aqui do meu inventário, e, vem cá, garoto, vem cá, eu, eu consigo fazer, ah, ele sentou, não, Deus, que bonitinho, olha isso aqui, não, calma, 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 senta, olha isso aqui, meu Deus do céu, a gente tem um fúria da noite já e eu nem dei peixe pra ele, ele se apaixonou por mim, meu Deus do céu, você é muito fofo, sabia, olha pra mim, você é muito fofo, você sabia que você é muito fofo, caraca, olha que coisinha mais fofa, não, olha isso aqui, gente, olha essa coisa mais fofa que você vai ver, olha aqui, é muito bonitinho, eu já tinha visto um fúria da noite antes, mas, tipo, eu não consigo, toda vez que eu consigo um fúria da noite, é muita fofura, é só um áudio bonitinho, eu acho que a gente consegue já voar com ele, gente, eu acho que se eu, vem cá, garoto, pode, pode ficar normal, não, fica normal, isso, boa, garotão, deixa ver, consigo montar, consigo montar no fúria da noite, ok, agora andar com ele é meio complicado, aí, tá preso, ele tá ficando preso nas árvores, voa, dá uma voada, garotão, dá, dá uma, uma voada, você não consegue voar, garoto, voa, ih, ele não, você tá desacarecendo só voar, aí, tá quase, isso, bate as asas, garotão, bate as asas, garotão, as árvores, né, as árvores, ai, ai, calma, ele tá ficando louco, gente, não sou eu que tô controlando ele, não, calma, isso, boa, garoto, voa, 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 ixi, calma aí, você não sabe voar, garoto, calma aí, vamos, você vai aprender hoje, você vai aprender hoje de voar, calma, olha pra frente, decola agora, garoto, decola agora, garoto, decola, 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 você tá de brincar, não, sacanagem com a minha cara, garoto, não, mas peraí, desce, me larga, socorro, ele não quer mais me largar, gente, socorro que ele não quer mais me largar, calma aí, me solta, uuuh, achei que ele ia usar como jantar, ok, perfeito, eu acho que ele tá com pouca confiança com a gente ainda, peraí, dá uma montada, agora, bate as asas, bate as asas, bate, bate as asas, aí, calma, calma, não, não dá pra você correr, é pra você voar, isso, boa, 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 dá uma decolada, não, não dá pra você morrer afogado, não, calma, isso é que as asinhas, é que as asinhas, eu morro afogado, caraca, é complicado fazer ele voar, eu sei que ele sabe voar, porque ele passou voando na nossa frente, voa, decola, você sabe voar que eu sei disso, você tá de sacanagem, você tá fazendo charme pra mim, você não vai voar, não, peraí, vem cá, olha nos meus olhos, você não vai voar, você tá de brincadeira com a minha cara, só por causa disso, eu não vou arrumar o furo da luz pra você, tá, vai, decola, decola, dá o pulinho, ele tá dando um pulinho, só que ele não quer ir, vai logo, fio, vai, dá o voo, dá o voo do, do, do gavião, ae, foi, boa fúria, meu Deus, ae, fúria da noite, é disso que eu tô falando, garoto, meu Deus do céu, calma, calma, a gente tá voando, tamo voando, decolamos com fúria da noite, caraca, olha que coisa mais, olha isso aqui, meu Deus do céu, eu consigo desaproximar pra vocês conseguirem ver, eu, eu acho que eu consigo, caraca, olha que da hora a gente voando no fúria da noite, eu tô desaproximando a câmera pra vocês conseguirem ver aqui, olha só que demais, cara, isso é muito legal, olha só, eu quero ver onde tá o nosso castelo, cadê o nosso castelo, aqui tá o dragão de, 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 como fala, de esmeralda, a gente consegue vir pra cá e aqui tá o nosso castelão, olha que demais, a gente chegando com o nosso fúria da noite no nosso castelo, é muito louco, caraca, é muito legal a gente voar com a fúria da noite, ó, e é bem fácil, não é tão difícil não, é só você ficar direcionando o mouse, que, ó, vai pra direção que você quiser, meu queridão, mas olha só que coisa mais, eita, eita, o vento bateu agora aqui, que que foi isso, opa, 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 calma aí, ele tá ficando louquinho, ele tá ficando louquinho, vamos aterrissar, vamos aterrissar, ok, aterrissamos, ok, meu fúria da noite, lindo e maravilhoso, vamos aqui na frente, eu vou estacionar você aqui, ó, 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 dá uma descidinha, não, 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 ô, 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 ó, 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 garotão, garotão, ó o peixinho, ó o peixinho, pra cá, pra cá, ei, 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 o que é isso, a habilidade de teleportar agora também que eu não sabia? Vai, senta, muito bem, isso que é um bom garoto, olha que coisa mais fofa, não, fala se não é a coisa mais fofa que você viu hoje, é muito bonitinho, realmente agora nós temos o fúria da noite, e agora coloca aí nos comentários, John John, devolve o, 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 o dragão de gelo, é, se você não, se você não ficou aqui pra ver ele nascer, então ele não é seu filhinho agora, então o dragão de gelo também é meu, não, a gente arruma um fúria da noite pro John John também, pra ele não ficar triste, né, caraca, eu tô sendo meio mal esses dias, vocês não concordam? Eu tô, eu tô, eu tô muito mal, ok, eu vou ser mais bonzinho, vou voltar a ser mais bonzinho, eu tô me sentindo meio mal esses dias, mas ok, a gente arruma um fúria da noite pro John John, um fúria da luz pro Turbo, a gente vê qual que é o dragão que vocês querem mais, coloca aí nos comentários, pro nossos participantes, pro nossos amigos, ok? E, ah, ah, e também não esquece não de se inscrever no canal, assinar o sininho, porque é muito importante, porque só assim vocês serão notificados no próximo episódio da Lendinha da Dragão 2, meu queridão, porque agora a Corujinha, a Corujinha vai ser legal, a Corujinha vai dar um tchau e, falou, ai!